E aí Olha, a minha outra vez, porque minha performance é curva, tá? Não esperem nada demais, tá? Minha voz não é péssima. Cícius Setson! Vá! 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 Chegando! Vá lá! Eu nem vi, já levei uma mozinada. Cadê? 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 Quem foi? Quem foi? Quem foi? Pô, tu veio no futuro pra mozinar aqui, meu irmão. Deixa eu fazer aqui, meu irmão. É, mirar trunks e... demoninha. É. Vá! Vá! tchau tudo o que você viu! Olá, com o concurso, é um concurso que você pode inventar. Então, eu não vou fazer o Tommy Amazon staff convencional não. É, peraí, rapidinho. Alguém aqui, com a minha preferência, os alfimogos, já foram dos aflitos com o Fábio Oniman na torcida. Ninguém viu, ou ouviu no caso, ninguém. Ninguém nunca presteu atenção. Quem puxa o PNLVC é o Fábio. Se você prestar atenção, olha nas transmissões de televisão, você escuta a voz dele. Então, não dê essa desculpa de não fazer com a mesma verdade não, meu querido. Peraí, vai diferente. Quem é que é o alfimogo? Quem é que vai para o estádio? Sendo alfimogo. Alfimogo que vai para o estádio, pronto. Não, eu estou perguntando quem é alfimogo, mas quem é alfimogo que vai para o estádio? Não, 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 nada do que patrocina, não. Vê se você já sabe. Vai, faça o avião aí. Eu quero ver todo mundo comigo. Ei! T-I-C-O-N-A-U-T-I-C-O-N-A-U-T-I-C-O-N-A-U-T-I-C-O-N-A-U-T-I-C-O-N-A-U-T-I-C-O-N-A-U-T-I-C-O-N-A-U-T-I-C-O-N-A-U-T-I-C-O-N-A-U-T-I-C-O-N-A-U-T-I-C-O-N-A-U-T-I-C-O-N-A-U-T-I-C-O-N-A-U-T-I-C-O-N-A-U-T-I-C-O-N-A-U-T-I-C-O-N-A Não sabe o que é isso. Vai, Paulo. Vou fazer, vou fazer. Vai, Paulo. Vai, meu filho. Desceu o Kamehameha pra todo o público ver. Imitando. Rapaz, eu acho que é muito cinto, é verdade. Kamehameha! Não, não. Não, não. Vai, eu acho que eu não vou fazer isso. Kamehameha! Qual o teu nome é Pekachô? Pekachô! Sensacional! Pois estive! Essa aí está no Guirimbo. Então, eu vou entrar no Guirimbo. Eu vou pedir pra ele fazer o Camisinha Minha dele na linguagem Pokémon. Vou passar. Vou passar. Vou passar. Olha só. Olha só. Pina, Pina, Tchaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Parla gente. Vamos sentar aí. Olha aí. Sensacional. Ganhou a camisa! A gente agradece a participação de todos, mas a vitória é do Pikachu! Eu preciso perguntar! Quem aqui é Laís Santos de 13 anos? Cadê? Sua mãe tá lhe procurando aqui no palco. A camisa de uma pessoa só não cabe duas. Sim, vamos ter que falar com ele que ele pode morrer. Eu vou traduzir pra vocês que é uma linguagem muito avançada. Eu vou pedir pra que ele faça de novo. uma mulher que eu se apreciar. O que é que ele pode a minha filha, na minha filha. A minha filha tem que fazer? Rico, quem compra o salão, o toque no celular do Pikachu no super velho? Aí, boa sociedade. 60 pra mim, 40 pra tudo. 93. É o doido, é? Pra você dizer que eu me dou nada sem ar. É o doido, é? Ele ganha a satisfação de fazer o toque no celular. Mas ele nas áreas do Pikachu aqui, ó. Não, pra ele, pra ele não. O Pikachu vai ganhar uma tomada só pra ele. Pronto. Já tem gente querendo roubar o meu negócio, pode não. Vamos lá. Vou repetir, porque eu não sei se ele lembra a tanta gente falando. É a mesma coisa quando você chega num país que você não sai da língua, você fica sem entender. Então eu repito pra ele entender. Bubba, sorra, sorra. Bubba, buba, sorra, sorra, sorra. Pica, pica. Pica, pica. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL